Olha só quem está de volta, acabou o descanso, hora da reviravolta Novamente em campo, simples e sincero, esse é meu estigma Mais duro que concreto, quebrando paradigmas Parei, apenas meio tempo, retorno tipo Jack, pronto, parou, arrebento Dez anos se passaram, mas o rap me ensinou Estou chegando, estou segura que a inspiração voltou Tremolou, elemento R, mano tenso, tuiu também nativa A família está crescendo